Oi, tô no início do vídeo aqui, só pra falar que esse vídeo aqui é um re-up, porque o que aconteceu? Ontem eu postei esse vídeo e muita gente achou que eu ia quitar do HG, mas o que eu realmente falei no mini-vlog que eu gravei, quem viu de ontem sabe, foi que eu iria parar de postar HG chato, que é o HG tipo sem graça, eu só vou postar HG zoando com os amigos. Então, se você escreveu por ver habilidades de PvP, My Click and Refill, não se inscreva mais no meu canal, eu só vou postar vídeos zoando, vídeos dando risada igual um louco, igual uma hiena, e é basicamente isso. Agora solta o vídeo, pra quem já viu, só dá o like aí, e é isso, valeu e falou, tchau. Galera, esse vídeo aí... Não tem resenho, não tem resenho, é muito bom, é sério, é muito bom. Mano, na moral, tem que dar like em vídeo que não tem resenho, mano. E sabe o que que tem pra... Eu vou pegar madeira de ficando de F5, ó, ó galera, tô andando de F5, ó, é melhor você deixar like. Ô, mas tem que segurar a f5. Mano, o meu canal, o meu canal só tá com indireta, velho, é melhor eu parar, velho. Não, galera, isso não é indireta não, mano, isso é direta. É diretona. Tá aqui na ravina dos kids. Ah, tá na ravina aí? É, aqui é a ravina dos kids, quem pular aqui vira um kid na hora. Calma aí então, calma aí então. Eita, cuz... E aí, kid, viado, não, pistoleiro, velho. Eu vou morrer, velho. Nossa, eu sou o kid mais kid. Demora mais pra subir aí. Ah, pera aí. Agora você não vai pegar kills e o vídeo vai ficar feio, porque não tem kill. Ah, meu Deus. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, joga ele pra baixo, joga ele pra baixo. Calma aí, eu vou tacar ele embaixo, taquei, taquei, taquei. Eu sou foda, moleque, cuzão. Meu Deus, quase que eu morro de altura com o Grapp. Eu tô atrás de você, ó. Calma, calma, calma que faz tempo que eu não jogo o Minecraft. Nossa, é o Batman Steve. Um V1 nada. Olha o cara que se chama Lyozer. Falei um V1, vai, vai. Não, que um V1, mano, meu vídeo não é de Minecraft, não. Não, mas eu só falei mesmo, agora é fazer o V1. Beleza. Ah, chegou um cara atrás, um puxando... Nossa, puta madre, meu. La cotita de tu madre. La cotita de tu madre. Mano, eu já tava jogando CS com o Boludo, ele passava as calas pra mim. Eu também não entendiam nada, velho. Eu calquei. É, la cotita de tu madre, meu. Ih, rodei uma na ruta puta de merda. De mi era da boludito, 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 morre, boludito. Tu morreu, não, né? Não, relaxa, Kit. Acho que é um Lyozer mesmo. Mano, eu sou do clã das Lyozers. Matei! Mano, aqui é PVP na veia, moleque. Te chamou de raque lá, te chamou de raque no chaco lá. Sério? Sério? Vou mandar um coraçãozinho pra ele. Vou mandar um coraçãozinho pra ele. Olha aqui, olha aqui. Meu Deus. Eu tô voando. Oh, hack. Oxi. Fui te bater, eu caí na ravina dos kids. Ah, mano, me dá bloco. Pega bloco pra mim. Não, não. A casa caiu a hora do kid. Olha aí, olha pra cima. Ficou olhando pra cima. Nossa, mano. Galera, a casa caiu. Eu retulei. Eu vou jogar HG assim, até eu ser que caro pro fly, vamo. Calma. Olha que foda, mano, caralho. Sai, deixa eu colocar logo o kill. Ah, o pisão me deixou estudar, mano, já tô olhando tudo, amor. Essa é a ideia. Caralho, não consigo mais fazer aquela parada de... Tô dando textura pra pote pvp. Ah não, então você não pode jogar mais... Eu vou poder treinar. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, grapple em mim. Ó, calma aí. Calma, deixa eu grappar no seu bumbum. Puta merda! Todos os youtubers envolvidos na CC era morreram. Então tivemos que passar pra outra partida. Bom, vou explicar basicamente o que aconteceu. A gente foi pra outra partida porque a gente tinha morrido e a gente não tava se encontrando. E quando a gente se encontrou, o John resolveu fazer um tutorial de como pegar cactos. E... Mano, olha a merda que deu. Olha a bosta. Me siga... Ô mano, eu vou levar o modo... Essa tática que eu peguei aqui. Eu venho aqui. Você na galera vai pegar a tática de pegar a tática. Você vem aqui. Quebra o bloco. Aí você vem aqui. Aqui. Tem um cara atrás, puta merda! Puta merda! Que susto! Tem dois caras atrás! Eu vou pegar o... Foca esse cara aqui! Foca esse cara aqui! Foca esse boludito! 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 Cachorrito! Toma menos! Caramba, eu stupei! Eu stupei! Ele HG0! Ele vai ganhar com nós! O nick deles do frio. Ele vai ganhar com ele! Não! Não! Porque... Certeza que não. Eita caralho! Esses caras viram dando um boi! Vai e frio! Honra esses três e põe o seu monitor! Vocês vão morrer aqui em mim! Eu ia daria aqui! O cara liga o blink, eu já vou lá? Ele fez MLG Blink Nossa Meu Deus Tem muito cara aqui Fodão né? É o Fodango só que com zeros Eu não sei se é o Nick de Fodangos e assim Ah tá Meu Deus No Hit Delay Combo Fly Verdade que eu tava pegando no Hit Delay dá boost, dá boost da boost Buste aí a boost Repite do pot O pique do pot moleque Repite do vinho burro Uff Vamos Fly Skills Vamos Fly Skills Minecraft Gavel Skills Vai 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 Você vai me matar Desgraçado Calma 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 Cheguei Nossa esse cara tá me dando um тебе legal Vai 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 Você não tem que contar Eu tô pegando Eu vou morrer Matei Ah, mano, você pegou minha kill, velho. Eu tô tentando parrar aqui, velho, para o torneio, cara. Chegou um cara atrás. Ali, ele veio e me botou isso aí. Cusão. Cusão, velho. Nossa, ele está muito ferradinho, galera. Vamos fazer uma traiçoeira com ele. Vamos fazer uma... Ah, não. Chegou outro para focar. Puta merda. Calma. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não que isso faça alguma diferença. Foco esse cara do... Foco do boné verde. Foco do boné verde. Eles estão me focando. Caramba, mano. Eu estou com uma sopa. 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 Mata a... Parece a Ana Myers. Nossa. Eu pegava o Ivo. Morri. Morri. Não. Não. Essa é a tática, galera. Corre, João dos Games. Uh, coisa só. Agora se liga, galera. A tática de subir no Gladiator. Vem. Duvida de você matar um cara ali dentro. Vem. Vem. Nossa, tem um cara ali que está voando. Ah, não. Esse cara está espetando. Pô, olha. Nossa. Mentira. Vai, João dos Games. Vai, vai. Vai. Eu confio. São dois youtubers. Agora vai ser três youtubers dentro da arena. Seria quatro se eu não tivesse morrido. Estou bem triste agora. Oi, oi, Loseris. Mata eles. Não dá para matar. Sai daí, então. Sai daí. Vai, vou gravar o seu MLG. Vai. Pode pular. Vai. Vai. Eita. Só morre aí dentro antes. Grava. Vai que eu estou gravando, velho. Aqui é youtuber profissional de Minecraft. Não morri de altura. Não. Está zoando. Fazer MLG já. Eu demorei muito para entender o que tinha acontecido. Ah, não. Sai tomando o cú. Foi mal, mano. Desculpa. Eu me achei do que eu mandei ela tomando o cú. Ah, mas na moral, desista, velho. Ah, mas na moral, desista, velho, 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 desista.